Olá, queridos telespectadores e internautas da TV Mundo, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E hoje nós iremos fazer o último programa de todas as civilizações que nós já falamos aqui, nesse ciclo que nós tivemos bem na Suméria. E hoje iremos falar sobre uma civilização que está aqui perto. E que é uma civilização realmente que teve uma cultura impressionante próximo de nós aqui, e que ensinou realmente muito a nós da América e também a todas as pessoas do planeta. Que é a civilização dos Incas. A civilização Inca foi o resultado de culturas andinas pré-colombianas e um estado-nação chamado do Império Inca, que existiu na América do Sul a partir de 1200 d.C. até as invasões dos espanhóis e a execução do imperador Atahualpa em 1533. O Império incluía regiões desde o extremo norte, como o Equador, o Sul da Colômbia, todo o Peru, Bolívia, até o noroeste ali da Argentina. O norte do Chile, atingindo 950 mil quilômetros quadrados. Olha a grandiosidade, quatro vezes mais maior do que o Império Asteca, que nós falamos agora no programa anterior. Então, olha só a grandiosidade desse povo que vivia mais nas montanhas. Interessante que nós fizemos o programa falando sobre os maias, eles viviam mais nas selvas, nas florestas. Os Astecas construíram uma das cidades mais impressionantes do nosso planeta, que foi Tenochtitã, construíram num lago. E esse povo vivia como se fosse águias, utilizando mais a parte das montanhas. A capital era a atual cidade de Cusco, que o nome significava umbigo do mundo. Tinham 700 idiomas diferentes. O mais falado era o Qixiua, destacando também a cidade de Machu Picchu e Tio Nuaco. A organização social era muito semelhante aos formados das civilações da Mesopotâmia, da Índia e da China, através de dinastias. E também depois os maias e as tecas, aqui dos impérios da Mesoamérica. Então, chegou a atingir 12 milhões de pessoas quando atingiu o seu apogeu. Então, como eu já falei em outros programas, as civilizações normalmente atingem um pico e depois, através de uma série de armadilhas, vai entrando em decadência. A religião era dualista, constituída de forças do bem e forças do mal. E eles consideravam a força do bem o que era tudo aquilo importante para o homem. A luz, do sol, a chuva. E a do mal, é óbvio. As forças negativas, em especial a seca e a guerra. Construíram os templos para cultuar suas divindades, como a do sol, que é estabelecida em Cusco, Vilkiki, que fica no Aconcagua, que é a montanha mais alta da América do Sul, e próximo do lago Tititaca, ali em Tinoahuá. Então, realmente, como todas as civilizações, cultuavam seus deuses, tinham seus templos, e, com certeza, recebiam muitas informações de outros quadrantes do universo. E eles tinham o processo de oferecer sacrifício, tanto humano como animais, em ocasiões importantes, por povos que eles conquistavam. Então, conquistavam aquele povo, depois faziam rituais, no caso de sacrifício, referenciando aquilo, em especial sempre no pôr do sol. Eles tinham um calendário, que o calendário dele era um calendário fixo de 30 dias, e a cada mês tinha o seu próprio festival. Então, como se fosse uma festa. Nós temos aqui também no nosso calendário, aqui gregoriano, que vem da época grego-romana, inclusive lá do Egito, da Suméria, comemorações. Então, eles tinham o calendário dele de 30 dias, comemoravam sempre algum aspecto festivo também, lá naquela região toda. Não existia um sistema de escrita. Olha que interessante. Aqui não existia um sistema de escrita, mas eles tinham lá um sistema que chamava quipos, que eram cordões de lã, que eles tinham os códigos dele, que inclusive ainda, isso não foi codificado por nenhum arqueólogo, nenhum cientista, porque realmente é uma escrita muito diferenciada daquilo que a gente tem tradicionalmente. E tínhamos, inclusive, nos maias, nos aztecas, eles tinham lá o tipo de escrita deles. Eles tinham instrumentos musicais, como os tambores, as flautas de pan, que chamam a daquena, e trombetas feitas de conchas, marinhas ou de cerâmica. Então, pessoal, realmente a civilização Ica tinha muitas características diferenciadas, apesar de estar aqui na América, de outras civilizações, inclusive aqui, até dos aztecas, até dos nossos irmãos também lá, os maias. As ilhamas, aqueles bichinhos, que você já deve ter visto, aqueles bichinhos realmente muito bonitos, eles serviam como transporte e também utilizavam a carne, a lã e o couro como vestimentas. Inclusive, nós vamos colocar um vídeo no final do nosso programa, como todos os programas. Então, tem uma passagem, você vai ver realmente uma manada de ilhamas lá, muito bonita. Os plantios eram feitos através de terraços e eles já utilizavam o sistema de curva de nível, que é um sistema moderno, realmente, de plantação e foram os primeiros a utilizar a irrigação. Então, nós temos hoje, inclusive, até no Brasil, nós estamos passando lá um processo de seca lá no sul, e eles já tinham esse processo aí de justamente fazer a irrigação lá da sua cultura. Então, pessoal, nós estamos hoje aqui na TV Mundo, na TV da Nova Era, fazendo um programa sobre realmente a civilização dos incas e nós temos muitas informações no nosso site. Todas as civilizações, não só essas civilizações que nós falamos aqui no nosso programa, mas nós temos outras mais civilizações que são, na realidade, nós temos dentro do nosso planeta 21 civilizações foram as principais, por quê? Uma foi o pé passando a outra, uma foi sobrepujando a outra, uma foi invadindo a outra, que é basicamente aquilo que nós temos hoje construído dentro aí dos cinco continentes, tá? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Não saia daí, não. Nós estamos aqui na TV Mundo, a TV da Nova Era, só um minutinho. E aí Legenda Adriana Zanotto